Vamos reciclar teclado de computador de forma fácil e rápida? Primeiro vamos abrir o teclado e remover todas as teclas. É super fácil! E você vai gostar de fazer esse passo a passo. Com o alicate velho, remove a parte de trás de todas as teclas. E agora, com um mini brinquinho e um alfinete, vamos colar na tecla. Usando a cola quente da Tecbond e a cola de silicone. Fácil demais! Primeiro, a cola quente é para preencher todo o espaço de trás da tecla e colar o alfinete. Depois, com a cola de silicone, colar o feltro para dar acabamento. Olha que legal! Remove o excesso do feltro e está pronto o brinco. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. Vou deixar o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Vou deixar o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. O que é isso?